Quero saudar com alegria você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, 19 de agosto, a igreja celebra a meória litúrgica de São João Eudes. João Eudes nasceu em 14 de novembro de 1601, no século XVII, na pequena fila de Ré, no norte da França. Era o primogênito de Isaac e Marta, que tiveram sete filhos. Cresceu num clima familiar profundamente religioso. Inicialmente, estudou no Colégio Real de Dumont, em Cain, que era dos padres jesuítas. Nos intervalos das aulas, ele costumava ir à capela rezar, deixando as brincadeiras para um segundo plano. Na adolescência, por sua grande devoção a Maria, secretamente consagrou-se a ela. Depois, sentindo sua vocação religiosa, foi aconselhado a terminar os estudos antes de ordenar-se sacerdote. Em 1623, com o consentimento dos seus pais, ele foi para Paris, onde ele ingressou no oratório, sendo recebido pelo próprio fundador, o cardeal Pedro de Brulhé. Dois anos depois, recebeu sua ordenação, dedicando-se integralmente à pregação entre o povo. Pleno de carisma dos oratorianos, centrado no amor a Cristo e de sua especial devoção a Maria, ele passou o seu ministério de pregação entre o povo. Promoveu o culto litúrgico do Sagrado Coração de Jesus. Visitou vilas e cidades na França, em Bolonha, Bretanha, e também da sua própria região de origem, que era ali a Normandia. Nessa última, quando em 1627 ocorreu a epidemia da peste, João percorreu quase todas, principalmente as vilas mais distantes e esquecidas. Como sensível pregador, ele elevou a palavra de Cristo, dando assistência aos doentes e suas famílias. Nunca temeu o contágio. Costumava dizer, em tom de brincadeira, que de sua pele até a peste tinha medo. Desta carcaça, até a peste tem medo, dizia. Mas temia pela integridade daqueles que viviam à sua volta, que ao seu contato poderiam ser contagiados. Por isso, não entrava em casa e à noite dormia dentro de um velho barril, abandonado ao lado do paiol. Inconformado com o contexto social que evoluía perigosamente, no qual as elites dos intelectuais valorizavam a razão e desprezavam a fé, João Eudes, sabendo interpretar esses sinais dos tempos, ele fundou, em 1641, a congregação de Jesus e Maria, com um grupo de sacerdotes e caem que se reuniam a ele. A missão dos eudianos é a formação espiritual e doutrinal dos padres e seminaristas e a pregação evangélica inserida nas necessidades espirituais e materiais do povo, além de difundir, por meio dessas missões, a devoção aos sagrados corações de Jesus e Maria. Seguindo esse pensamento, também fundou a congregação Nossa Senhora da Caridade do Refúgio, para atender as jovens que se desviavam pelos caminhos da vida e as crianças abandonadas. A ordem deu origem, no século XIX, a congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, conhecida como as Irmãs do Bom Pastor. Com seus missionários, João dedicou-se à pregação de missões populares num ritmo de trabalho simplesmente espantoso. As regiões atingidas pelo esforço de seus missionários foram aquelas que mais resistiram ao vendaval anticristão da Revolução Francesa. Coube a João Eudes a glória de ter sido o precursor do culto da devoção dos sagrados corações de Jesus e de Maria. Para isso, ele próprio compôs missas e ofícios, festejando pela primeira vez com o culto litúrgico do coração de Maria em 1648 e do coração de Jesus em 1672. Hoje, essas venerações fazem parte do calendário da igreja. Ele morreu em Cain, norte da França, no dia 19 de agosto de 1680, deixando uma obra escrita de grande valor teológico pela clareza e também pela profundidade. Ele foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1925. A festa de São João Eudes comemora-se no dia da sua morte. São João Eudes, orrogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.